E agora vamos curvar nossas cabeças e orar em silêncio. Doutor Hibbert, não estão vendo aqui? Pois Hibbert agora frequenta uma casa de oração mais tumultuada. Igreja Metodista de Stinfeld. Isso é incrível, Deus Negro, é o máximo! Brilhe, deixe que brilhe. Doutor Hibbert, desculpe por interromper suas orações, mas a Maggie está com uma coceira horrível. Parece ser o estágio inicial de catapora. Diga amém! Amém! Passe essa loção de calamina na Maggie que as feridas vão sarar. As feridas vão sarar! As feridas vão sarar! Cure minhas feridas, Senhor! Louvado seja o Senhor, posso andar de novo! O que foi? Meu pé estava dormindo, olha. Ai, querida, eu sei que coça, mas precisa parar de coçar. Ai, não! Ai, não! Aqui, pegue! Brinque com seu ursinho! Oh, minha queridinha! Oh, tadinha da Maggie! Homer, não toque nela! Nunca teve catapora! É, eu sei, você já teve, você é demais! Eu só estou dizendo que é muito perigoso pegar catapora quando adulto, pode ficar estéreo. Aí embaixo... Oh, tem que ser tão explícita, Marge! Você é melhor do que isso! Não posso entrar na minha própria cozinha. Garanto que o Bart está lá dentro agora, lavando o creme das pás da batedeira. Ah, fica frio, pai. Vou guardar um pra você. Vou guardar na boca do cachorro. Não! Bart, isso não é um bom lugar pra guardar essas coisas! Oi, Homer, por que essa cara feia? Você bebeu alguma coisa estragada? Ah, sei lá, pode ser. Além disso, minha mulher não quer me deixar entrar porque a Maggie está com catapora. Sério? Posso levar meus meninos para ela contaminar o Rod e o Todd? Vai ter catapora nas duas casas. Por que você quer fazer isso? Você é um pai cruel! Ao contrário, seu careca. O Rod e o Todd só vão pegar catapora uma vez e a mais segura na infância. Quer que a Maggie contamine seus filhos? Claro! Alguns pais dão festas com o filho com catapora para que as outras crianças da vizinhança possam pegar a doença também. E eles pagam bem por esse privilégio? Podem pagar. Mas é preciso ser muito garancioso para cobrar isso dos amigos e vizinhos. 15 dólares para contaminar seus filhos. Apresentando a caixa da catapora! A caixa da catapora não é recomendável para mulheres grávidas em fase de lactação. Caixa da catapora! Bem-vindos à nossa festa da catapora! Reservem espaço para o ponche. A Maggie está tomando banho na poncheira. Ah, oi! A Luan vem pegar o Milhouse quando a festa acabar. Até lá eu vou ficar lendo no carro. Como cuidar das suas calças? Ah, Kirk! Venha ficar com os pais na cozinha! Estamos tomando uns drinks e falando mal dos pais que não estão aqui. Normalmente não costumo rir do problema de próstata de ninguém, mas deviam ter visto. Ah, aí vem ele! Senhoras e senhores, apresento a Irmã das Bolhas, a criança cheia de feridas, Maggie! Princesa da catapora. Eu já peguei a catapora. Eu estou muito feliz por causa disso. Ô, Marge, dá um pouco mais dessa coisa deliciosa. Chefe, não acha que bebeu demais? Eu estou numa boa, olha, eu até toco o nariz com a ponta da arma. Ah, não se preocupe, eu sou o pefe da chulícia, quer dizer, eu sou o bife da galícia. Porque o Lu não gosta de mim. Por quê? O que aconteceu com seu último namorado? Aquele que sempre ia para a academia depois de te visitar, depois almoçava naquele lugar no centro. O da lanterna traseira quebrada. Eu não estou mais com ele. Ah, quer dizer que então pode ter uma chance para mim? Quase que o mundo inteiro tem uma chance agora. Valeu, obrigado por vir e se ficar doente, escondem para os amigos. Santa Lisa Maguire. Acha isso traumático? Então, senhor estômago com fome? Sempre tome e dê uma pizza aí, gordão, logo, rápido. Você é o estômago. Faço isso pelo trabalho. Aí, o Milhouse entrou no quarto e a mamãe e o pai dele estavam assim, ó. Ai, senhor Von Reiten, eu adoro quando você me beija. Ai, eu adoro beijar você, meu amor. Ai, amor, beija-me um pouquinho, beija. Não vou beijar você com toda a minha alma. Nós já entendemos. Mad, o que está acontecendo comigo? Homer, como você pegou o catapora? Ah, meu Deus. Eu sei lá, eu fiquei longe da Maggie o dia todo. Está coçando demais, droga. Para com isso, pai. Para com isso, pai. Ai, que bom. Filho, queremos falar com você sobre o que viu na casa dos Simpson. Ah, não vi nada que aumentasse minhas expectativas, se é o que querem dizer. Ah, devia aumentar um pouco as expectativas. Já aumentaram, estão lá no céu. Seu pai e eu estamos passando pelo que se chama de tentativa de não separação. E filho, quero deixar uma coisa clara. Ao contrário da separação, isso não é culpa sua. Não acredito nisso. Nossa família... Ah, há muito tempo não sonhava de dia a cores. Ah, graças a Deus. Estávamos com medo de tê-lo perdido, filho. Fique de molho aí nessa aveia e as coceiras vão parar. Homer! A aveia do Homer. Pare de comer a aveia. É a terceira banheira que você come, Homer. Alain? Não, não vou trabalhar hoje. Estou com catapora. Eu sei que eu já disse isso no mês passado, mas eu estava mentindo. Certo, 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 certo. Está bom? Falou? Também te amo? Acabei de ser demitido. Me dá aí os classificados. Uh, preciso de motoristas de caminhão no Iraque? Ah, caminhão é um carro grande. Homer! Tá, Luan, por uma questão de sinceridade, devemos falar sobre todos com quem namoramos desde que nos separamos. Bom, o capitão e eu... Tá, tá, não quero saber, não quero saber, não quero saber. Então, o que vamos fazer como família hoje? Mini-golf, barco a remo, muro de pedras? Ah, mili... Jardim Botânico, fazer uma fábrica de ursos, futebol de salão com Springfield, Stan? Hoje não, filhão. Precisamos de mais tempo para nos readaptarmos. Por que estão rindo? Falem, debochar dos outros é grosseria. Ah, filho, tome 10 dólares. Por que não vai até o boliche e joga um pouquinho? Mas hoje é noite de beisebol. Ah, essa tentativa de não separação é horrível. Os meus pais competiam pelo meu amor e eu sempre saía ganhando. E eu sempre peguei carona nisso. Cinema em drive-in, dois natais, refrigerante no jantar. Ai, vivíamos como reis. Lembra de quando você mandou meu pai ir para a cama e ele foi? Que ano novo foi aquele? Se liga, eu acho que devíamos pensar em separar seus pais de novo. Não sei, Bart. Fiquei tanto tempo querendo que eles voltassem. Você sabe que eles vão se separar, só vamos acelerar o processo. Olha, Bart, o meu amigo imaginário nunca me obrigou a fazer as coisas que eu achava erradas. É por isso que ele precisa ir embora para sempre. Achei que íamos deixá-lo voltar. Acho que ele vai ter que passar outro ano procurando o cérebro. Ah, Luan, estou trazendo minhas coisas de volta. Ah, pai, a mamãe disse que você é fedorento e nojento. A sua mãe disse isso? Mas que beleza! Ela costumava guardar todas as críticas dela até que destruíram nosso casamento. A sua mãe disse isso? Mas que beleza! Ela costumava guardar todas as críticas dela até que destruíram nosso casamento. Acho que estou meio fedido. Bom, é para isso que servem as amostras de colônia. Mãe, não quero encrencar o papai, mas... Ele acaba de me deixar beber cerveja. Hum, parece que temos um problema. O problema é que você está viciado em mentir. Estou bêbado, vou provar. Veja como eu beijo esse retrato da vovó. Ah, não consigo. Ela é tão má comigo. Ela não me deixa comer cereais. Talvez a mamãe e o papai nasceram um para o outro, Bart. É melhor esperar que não, porque sabe o que vem agora? Seu maior pesadelo, uma irmã babá. Oi, Bart. Fiz uns biscoitinhos. Muito obrigado, minha empregadinha particular. Se não se importam, gostaria de assistir o programa dos adolescentes em Orange County. Você está assistindo D.O.C. na Foxy. Eu estava procurando o peito do meu umbigo no seu estúdio e encontrei isso. A seguir, noticiário local horrível. Isso é ou não é da Feather? Me responde. Desculpa, Jade. É assim que a gente se comporta em O.C. Você me traiu. O nosso namoro interracial acabou. Tanto faz. Vamos pegar uma geleia na fazenda Knott's Berry. É isso aí, cara. E a gente vai à moda antiga, pela corredeira Bigfoot. Aposto que o Sterling pôs o sutiã lá para separar os dois. Mas que ideia brilhante! Esses escritórios de TV são gênios! Por mais que tenham pagado, não foi o suficiente. Esse sutiã vai realmente levantar e separar. Vai levantar a suspeita da sua mãe e separar os seus pais. E o Raul, se preciso de dedinhos finos para pegar um piquis para mim. Isso não é meu. Propriedade de Marge Simpson? Eu tenho um recado para sua mulher. Pare de dormir com meu marido. Tudo bem, do meu marido. E você quem é? Mulher do amante da sua mulher. Ela sabe do que se trata? Seu pateta, Marge está tendo um caso com o Kirk. Isso é ridículo. Nenhuma mulher ia querer transar com aquele horror. Eu acho que... Parabéns por reconquistá-lo. Foi muito legal, tá? Responda só uma pergunta. Como é que o sutiã da sua mulher foi parar na cama do meu marido? Mas esse sutiã é da Marge. Eu comprei para os peitos dela. A Marge podia atrair tanta gente. Por que tinha que ser logo eu? Ah, nossa, estou exausta. Se quiser devolver um melão na mercearia, tira o dia de folga. Tudo bem, isso esclarece o mistério do melão desaparecido. Mas tenho mais uma pergunta. Você dormiu com o Kirk Van Heidel? Ah, como pode me perguntar isso? Vou repetir, você dormiu com o Kirk? Homer, você está doido? Você não está dizendo não. Ah, não. Ainda não estou ouvindo não. Não, não e não. Mulher, eu acho que você está protestando demais, hein? Você não confia em mim? Depois de eu ter untado cada catapora do seu corpo ingrato. Como ousa? Ainda estou esperando aquele não. Saia já dessa casa. Com prazer. Tentamos separar os seus pais e separamos os meus. Quer ligar para minha terapeuta e dizer como se sente? Alô, doutora Wexler? Pare de me ligar, estou na minha lua de mel. É aquele garoto esquisito de novo. Oi, Simpsons. Pai, pensei que a mamãe tinha te expulsado de casa. Vim buscar minha correspondência. Morador, inquilino. Ah, não posso saber isso. Uh, multa de trânsito. Revista dos Gatos. Eu faria qualquer coisa para conseguir a sua mãe e essa rosquinha de volta. Olha, você e a mamãe podem resolver isso. O que exatamente aconteceu entre vocês? Isso, não precisamos saber. São coisas naturais que acontecem, como um furacão ou uma guerra, né? Ah, eu já vou indo. Onde vai ficar? Conhece quatro estações? Eu estou experimentando em primeira mão porque estou morando lá no parque. Bart, eu acho que você está por trás de tudo isso. É, eu estou vendo que pensa assim. Mas por outro lado... Eu posso ler você como um livro. Ah, você lê livros. Se você não contar para a mamãe o que fez, eu conto. Ah, por favor. Não seria mais fácil se nossos pais se separassem e você compensasse se casando com homens mais velhos? Enquanto isso, eu vou sendo aqueles caras esquisitos com 35 anos que aparecem nos jogos de basquete do secundário. Por que me casei com um canalha egoísta? Já pedi mil vezes para ele virar o colchão e ele nunca vira. Mãe. Oi, querido. Sabe aquele sutiã que destruiu a nossa família? É, que eu andei investigando e descobri que eu fui o responsável. É mesmo? Só por isso vou apagar todos aqueles jogos salvos no seu Playstation. O quê? Como é que você sabe dessas coisas? Aprendi aqui mesmo. Castigos modernos. Mas o papai pode voltar, né? Não. Mas ele é inocente. Inocente? Depois de tudo que fiz por ele e não confia em mim? Não quero mais saber dele. Quer dizer que você e o papai podem se D, I, V, O, U, S, I, A, R? Mocinho? Olha aqui, vá aprender a soletrar, senão eu deleto todos os toques do seu telefone. Não! Droga, nossa armadilha falhou e piorou tudo. Acho que devíamos nos guiar por um filme diferente. Como Oklahoma. O que acha, Bart? Uma dança poderia resolver nossos problemas. Só preciso do tamanho do seu chapéu é duas vezes o tamanho da sua calça. Quantas vezes vou ter que dizer que nada de Roger e Hammerstein? Rogers e Hart? Não! Bom, o que faria os seus pais voltarem? Chega de palhaçada! Coisas idiotas de cinema não funcionam na vida real. A mamãe e o papai estão com o casamento por um fio e precisam resolver isso para não caírem num abismo. Para não caírem em um abismo? Lisa, você acabou de me dar a melhor ideia do mundo. É o plano mais maluco de todos os tempos. Quando eles virem esse boneco cair no rio, vão pensar que sou eu. E vão perceber o que realmente importa, estarem unidos. Você gosta do boneco, Bart? Eu fiz até com o seu cheiro. Agora verificamos se estão em posição adequada para verem. Recebi o bilhete dizendo que queria me encontrar para pedir desculpas. É, eu recebi o seu bilhete dizendo que me trazeram um pote de salada de batatas. E onde é que estão as desculpas? Ué, cadê a salada? Agora eu vou chamar a atenção deles e você joga o boneco na água. Alguma pergunta? Tenho. Do que vai se vestir no dia das bruxas? De cocô e de cachorro. Agora vai. Mãe, pai! Eu estou brincando em um despenhadeiro perigoso porque vocês estão ocupados demais brigando para prestarem atenção em mim. Não! Bart, também estamos decepcionados porque não tem salada. Mas, pelo amor de Deus, não pule. Agora! Não sei qual é qual. Ah, não! Já estou correndo! Consegui, Bart! Bart? Eu já estou indo, garoto! Não! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Eu coloquei o tia da mamãe na cama dos pais do Milhouse. Seu Zé Ruela! Ele te matou! Homer! Eu vou salvar vocês! Soltem a pedra! Soltem! Confiem em mim! Tá bom! Mãe! Pai! Eu daria zilhões de dólares pra voltar a viver juntos! Sejam casilhões! Homer! Iremos perder o primeiro casilhão só de impostos! Ah! Acho que no fim você mostrou que confiei em mim! Claro que sim! A única coisa em que eu não acredito é que uma mulher maravilhosa como você se casou comigo! Homer! Não quero viver nesse mundo sem o bar! Ele sabe nadar! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá legal, Lisa! Vamos acabar logo com esse lance de historinha pra dormir, né? Continua da página com o marcador de borboleta enquanto eu abraço a dona coelhinha! A CIDADE NO BRASIL Gênio. Tem, é, terna, passe, ou, passe, ou, passe, ou o quê? Paciência, paciência, anda logo com isso. Cala a boca, cala a boca, e daí? Eu sou ruim de leitura. Olha, eu posso ajudar. Eu não quero só ajuda. Vou arranjar um daqueles empregos que não precisa ler, tipo o Fritador de Batatas ou o General. Assente logo, me ajuda. Esquece! Você não vai querer ler o que as pessoas vão... quando a prestativa voz calou-se, a lição diária terminou. A querida presença se foi e nada restou, além de solidão e tristeza. Então, Joe achou sua promessa muito difícil de manter. Nós conseguimos, Bart. Eu sou uma mentora. Grande coisa me ensinou a ler um livro. Não, Bart, você pode ler outros livros também. O quê? Homer, o que está fazendo? Meu trabalho é tão insignificante. Você faz eletricidade. O hospital depende disso. Não dá para tocar na eletricidade, Marge. Não dá para sentir. E por que isso mataria você? Isso já está me matando, Marge. Você é a única com quem eu posso falar. Minha esposa simplesmente não entende. Eu sou sua esposa. Meu trabalho é minha esposa. A solidão é minha amante. A angústia é meu sexo casual. A aflição é uma mulher que conheci na internet, mas depois acabei descobrindo que era homem. Eu vou dormir. Você não me entende. Só ela aí que me compreende. Mais uma rodada? E aí, peraí. Eu cheguei aqui depois de vocês, viu? Desculpe incomodá-lo em casa, Sr. Marlowe. Mas meu marido anda muito estranho chegando em casa tarde, bebendo logo de manhã. Me acorde quando ficar estranho. Eu queria saber se consideraria voltar a trabalhar para que o Homer tenha o velho trabalho dele também. Lamento, Marge. Esse emprego me deixou vazio por dentro, como um ovo de Páscoa barato. Me divorciei três vezes, sou viciado em coquetel de camarão e não consigo parar de convencer as mulheres a realizar minhas fantasias. Bem, com certeza você não vai me convencer. Espera aí. Como é que eu vim parar no seu quarto? Sou mais rápido do que as obras da era Eisenhower. Olha, eu vim aqui falar sobre o meu marido. E como viemos parar aqui? Eu penso melhor no chuveiro. Tem espaço aqui para dois. Eu sou uma mulher muito bem casada. Nossa, nenhuma mulher fez isso comigo antes. Seu marido é um homem de sorte. Eu sei e não quero que ele se afaste de nada na vida além da dieta. E eu também nem exijo que ele faça isso. Marge, eu cometi um grande erro anos atrás. Eu abri mão da minha família. Depois abri mão da minha outra família secreta. Perdi a formatura do meu filho, o enterro do meu pai e meu cachorro vencer o programa. Não deixe o Homer cometer os mesmos erros que eu. Luan, não é o que está pensando. É muito mais estranho. Você está lendo um livro grosso? Por diversão? Galera, chega aí! Vamos ver o nome desse vale-cuecão. Mulherzinhas, você está ligado que isso é outro jeito de falar garotas? Eu tive que ler isso aí para minha irmã. Então queremos ouvir um pouco também. E depois talvez você ouça as minhas irmãs. Seus punhos são suas irmãs? Sim, só carrontas e bom riel, sacou? Nomes maneiros, leia logo. E então, Amy e Joe deram um abraço apertado e tudo foi esquecido em um beijo carinhoso. Fim do capítulo 8. Não pode parar agora, eu quero saber se o pai deles volta para casa. E Joe aprende a lidar com a sua ansiedade? E Amy supera a sua vaidade excessiva? Ah, fala sério galera, está anoitecendo. Está legal, mas acho bom que esteja aqui amanhã depois da escola. Porque vamos continuar obrigando a você a ler esse livrinho de menina idiota. O Bart ainda precisa diferenciar melhor as vozes dos personagens. Pois é, eu fiquei pensando por que Maggie está falando isso. E depois eu percebi que era Betty. Isso mesmo! Sua esposa está aqui, senhor S. Diga que eu estou numa reunião e não bebendo. Esse interfone contém um microfone. Homer, quero que venha comigo e as crianças numa viagem em família. Claro, claro. Família é tudo para homens de negócios como eu. Tudo bem, para onde iremos nessas férias? Para o lugar mais longe possível desse escritório fazer ratinho nas correteiras do Rio Retler. Maravilha! Deixe-me fazer os cálculos porque eu quero muito a conta Simpson e leva esses charutos para os seus filhos. Não fale comigo como se eu fosse uma cliente. Você não é uma cliente. Você é a cliente. Simpson, vista sua calça mais poderosa e persuasiva. Os idiotas rabugentos de Washington mandarão o grupo mais linha dura de fiscais nucleares treinados para resistir a bajulações. Deixa comigo, eu sempre consigo. Rafting, né? É o jeito perfeito de entretê-los. Finalmente a humanidade achou uma utilidade para a água. Senhor Bunis, eu não posso fazer rafting com o senhor porque... Peraí, poderia dar certo. Ah, não. Você não. Tá lá, dirá. Vai dar certo. Senhor Bunis, rafting será. Ah, excelente. Mas é que o senhor prometeu essa semana a senhora S, primogênito B e as senhoritas L e N. Ah, relaxa, Dory. Pode deixar tudo comigo. Oh, Marge, essa é a viagem mais romântica que você já me obrigou a fazer. E quem sabe quando chegarmos em casa possamos navegar em outro rio. Bom, eu não entendi bem o que quis dizer, mas... Ah, Marge, que tal pescar uns salmões? Já era a hora. Estamos enrolando num papo sobre Mussolini há 15 minutos. Bem, eu achei as lentes de contato que tinham sumido. Espera que eu vou colocar de volta. Então, estão todos bem? Por que nos deu gatinhos da diversidade na montanha Caldeirão Cultural? É mais divertido brincar com o novelo de lã quando ele tem todas as cores juntas. E a lã devia poder se casar com o fio dental. Túnel da Tolerância Se receberem esse, então... Garotas Bêbadas Tem certeza que você é o Martin Scorsese? Aproveite a natureza, menino idiota! Esse tempo em família é muito precioso, eu tenho que ir! Romer, quero um chá gelado de Long Island, o coquetel mais complicado da América. Romer, está bajulando esses homens? Ah, acho que deveríamos desembarcar aqui. Tire a gente primeiro. Qualquer um pode ter uma família. Hoje em dia, difícil é ter um emprego. Vamos ver, minha família me dá amor e sexo. Meu trabalho me dá grana e sono. Rápido, estamos indo para a cachoeira! Meus colegas de trabalho são como uma família, mas em alguns aspectos, minha família é como uma família também. Pelo amor de Deus, Romer, eu te dei três filhos! Peraí, de que lado você está? Do céu, Romer! Estou sempre do seu lado! Que ironia da vida! Sobrevivi ao Titanic fazendo uma bolsa com passageiros da terceira classe. E agora é isso. Seu Boris, seu amor vai permanecer! Palô, pensei que tinha se aposentado. Não dá. Letras do tesouro não rendem nada. Nada! Bem, Simpson, estava disposto a me deixar cair numa cachoeira, mas cortou as despesas operacionais em 6%, então está perdoado. Muito obrigado. Agora, se me dão licença, eu não gosto de uísque e bourbon nem de papo de negócios. Apenas da velha diversão da família Simpsons. Crianças, me peguem! Eu estou bem! Achei o ouro! Viu? O homem mais sortudo do mundo. Estou tão feliz que você não seja mais o homem das contas. Sim, seus problemas acabaram. Eu voltei a ser um velho e chato inspetor de segurança de uma usina nuclear. Agora que eu tenho todo esse tempo livre, eu pensei em te fazer um grande favor. Que bom! Mas que tipo de favor? Organizei a cozinha, pus etiquetas em todas as coisas e misturei todos os temperos num super tempero. Ô, que tipo de ventilação é essa? Híper! Fechado. Pela primeira vez por opção. O campo de futebol. Um lugar para se embebedar. Ô, Mad, eu não acredito que me trouxe a um bar esportivo. Bem, tem sido uma bênção ter você em casa me ajudando, Homer. Como você mesmo diz, então, eu achei que merecesse esse prêmio, querido. Ô, jogo de hóquei! Veja só como eles passam aquele disco! Ô, ô! É lacrosse, idiota! Aí, compadre, quer fazer uma aposta? Qual foi o único time de futebol que nunca ganhou um título? Diz aí. Long Island, ancha gelado? Acho melhor tu ir pro bar gay do outro lado da rua. TF Pintos. Sendo uma menina de oito anos do século XXI, e na América, eu sei como é se sentir inseguro sobre sua aparência. Mas você tem tanto potencial. Eu adoraria ter o seu olfato. Você tem um bom aperto de mão, e quando balança a sua cauda, você fica lindo. Agora, vamos nos arrastar. Uau, não creio que estou aqui. O lugar onde a mágica é feita. Editora Flint. Obrigado por me trazer aqui, Simon. É um prazer ajudar um novato. Tá gostando daqui? Ah, é bonita. É como se alguém tivesse pisado em Nova York e limpado o pé na praia. Inteligente, um pouco vil. Muito impressionante. Sabe, eu não digo isso sempre, irmão, mas eu acho que você é muito bom nisso. Ah, é, ó, é, ó, é, ó, é, ó, é, ó, é, bebon, é, ó, não acredito, os paparazzi! Rulo, Simon Cowell com a criatura do labirinto do Fauno. Homer, pensei que você estivesse naquele bar. Bem, Marcia, aquele lugar é pra fãs fanáticos de esportes, não pra caras como eu que só tossem quando seus times estão nas finais. Então eu decidi desmontar a máquina de lavar pra ver onde foi parar aquela moeda que eu deixei na minha calça. Eu estou feliz que está passando mais tempo conosco, mas talvez devesse chamar o encanador pra te ajudar. Ah, eles são os vigaristas que cobram por peças e mão de obra. Ah, escolhe uma peça qualquer, cara. Ah, eu consigo fazer isso sozinho. Tudo bem, deixa comigo. Ah! É o inferno ter um marido por perto o tempo todo. Pelo menos no inferno o aquecedor ainda funciona. Bem, eu sei de algo que pode ocupar o tempo dele. Muito tempo mesmo. Eu fiz isso funcionar com muitos homens da minha idade. Só que talvez você não o tenha mais de volta. O que é isso? Golfe! Olá, vizinho. Você está tão inflado como um pavão numa... Então é golfe. Mas o que é golfe? Queria me ver, Simon? Mou, nesses últimos dias eu criei uma grande afeição por você. Não creio que me dê o seu telefone de casa. Não é o meu telefone de casa, é o telefone do trabalho, do meu assistente. Agora, Mou, eu quero te dar um conselho. Não faça o que eu fiz. Não seja o juiz vil. Mas te deu tudo o que um homem deseja. Aposto que joga fora seus pratos descartáveis, ao invés de reutilizá-los até que rasguem. É verdade. O que disse é verdade. Mas tem um preço. Sou solitário, Mou. Ninguém ousa ser meu amigo com medo de que eu diga algo, Torpe. Mas o que fazemos é brincadeira, né? As pessoas sabem disso. Será? Estão preparando uma biografia sua com a entrevista das pessoas que jogou. Dê uma olhada. Ele é a pessoa mais vil da cidade. Torpe. Rude. Nós que é nós. O disco estuda bem. Olha só, edita minha fala pra rimar com alguma coisa. Ele é um grande... Ah, eu não acredito, Simon. Simon, ele estava aqui mesmo ou foi minha imaginação? Eu tô aqui. A minha camiseta preta me esconde na sombra. Eu tô aqui, não tô mais. Eu tô aqui, não tô mais. Eu tô aqui, não tô mais. Eu tô aqui. Já entendi. Esse é o seu lance. Ídolo americano. Parabéns pra você. Chegou a hora. O América vai saber que tipo de homem você é. Tá legal agora você, Randy. O que achou da apresentação? Legal, legal. Deu pra sentir, cara. O parabéns foi bem legal. O Prada desafinou um pouco, mas tem que dizer uma coisa. Você mandou muito bem no você. E quando você disse pra você, foi demais. Você assoprou todas as velhinhas. Foi demais. Mandou bem. Muito bem mesmo. Muito bem. Se você acha que essa resposta foi um sim, ligue para esse número na tela. Cobranças secretas podem ser feitas. E você, Cara? Tenho que admitir, não achava que voltaria da semana passada, quando sua versão de Brown Sugar fez o Mick Jagger se aposentar dos palcos. Mas você arrasou. Você, Ellen, qual o seu devaneio sobre isso? Ryan, eu não devaneio mais. Embora eu ame aquela canção, devaneios dos irmãos Almen. Eu achava que eles eram os irmãos amêndoas. Que também é legal, porque eu amo nozes, exceto avelãs. O que é estranho, porque eu amo castanhas. Porque quando se trabalha num cubículo, às vezes você precisa dançar. Eu sou viciado em cristal. Tá legal? Agora vamos ouvir o novato, Moe Sislak. Ah, vejamos. Não seja o juiz Will. Senhor Cole, eu gostaria de umas balas. Seguranças? Eu acho que você está perdendo o seu tempo. Deveria estar na Broadway, cobrando cem pratas pelo ingresso. Você tem um talento natural. E estou emocionado, porque a sua voz abriu uma porta em mim, que eu achava que estava fechada. A da verdade e beleza. Se existe um Deus, eu espero que ele esteja votando em você e ligando para aquele número. Ah, foi muito lindo, de verdade. Obrigado. Maravilha, são quatro votos sim. E, finalmente, porque esse programa tem mais juízes do que na Suprema Corte, você, Simon, o que achou? Foi realmente uma versão notável de parabéns para você, porque quando ela cantou, eu me senti como se tivesse perdido um ano da minha vida. Sendo mais censurável do que os comentários insípidos do Moe. Um apelo desesperado por afeição, tão chato quanto os cabelos da minha cabeça. Por que estão zombando de mim? Eu só fiz o que você pediu. Hum, deixa eu pensar. Por que eu sabotaria um novo juiz que talvez faça o que eu faço por 48 milhões a menos? Opa, opa, você me enganou. Você é bem esperto, né, Simon? Vamos ver o quanto é esperto com sua laringe pendurada. Ah, toma! Ah! Vira o rótulo, para a câmera. O quê? Ah, foi mal, foi mal. Ah! Ah, eu vou te matar! Campo de golfe de Springfield. Pinos, tabelas, lápis curto, está tudo aí, Mofi. Divirta-se, Homer. Parece que o Jimmy vai começar com o número 3. Eu também comecei com o número 3. Bastou uma tacada para eu me viciar. Quase não via mais a minha família. Aniversários, comemorações, sinto falta deles todos. É, estou perdendo o casamento da minha filha neste momento. Um cara legal, pelo que eu sei. Uma tacada me viciou para sempre. Morde! Estragou minha tacada! Pode tentar de novo daqui a 40 anos, não é? Foi bom isso, hein? Tome sentido Tiger Woods do sexo. Está a fim de mais uma rodada. Grande reinauguração. Bebidas a preços normais. Não arranquei a laringe dele, mas puxei a camiseta. E aí disseram que eu não podia mais voltar para a Califórnia. E que eu não posso nunca mais julgar nada. Oh, bom! Acha que eu estou bem para dirigir? Legalmente não posso dizer. Para um bêbado, isso significa sim! Ele parece estar bem. Mas tem um lado bom. Também me proibiram de assistir novela. Nem na TV do bar? Isso mesmo. E os negócios nunca foram tão bem. Como vai, senhor Mordop? Não se preocupe comigo. Ponha no programa do Jay Leno. Vocês viram isso? O presidente disse que o Irã tem as armas mais perigosas que o homem já viu. A perfuratriz petrolífera da BP. É isso mesmo. E eu sei como... Lisa, está muito devagar para o meu gosto. Eu trabalho no departamento de trânsito. Podemos tirar uma soneca. Vou ter que fazer mais neoclássico e ir... Sozinhos. Geralmente o Milhouse pega. Oi, pessoal. Ah, Lisa. Deixou cair seus livros. Quando você pegar, não esqueça de dobrar os joelhos. Você entende tanto sobre mecânica do corpo. Bem, já usei vários tipos de aparelhos ortopédicos na vida. Essa garota está mesmo na tua. Está mesmo. Hoje cedo passei para a segunda base. Em nosso passeio em volta do campo de beisebol. Por que uma garota popular do quinto ano como a Taffy estaria interessada em um Milhouse como o Milhouse? Sei lá, é um... Eu sou o Taffy. Você gostaria de me ajudar a levar o Teremin de volta para o armário dele? Encontro marcado. Um outro cabeleireiro? Quem é ele? Queremos saber. Não, 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 não. Júlio é meu cabeleireiro secreto. Eu falei demais. O Júlio? É isso mesmo, senhoras. Eu nunca recebi uma queixa com a qual não tenha sido solidário. Não é assim que eu sou. Tá legal? As primeiras cinco clientes ganham desconto. As cinco seguintes saberão de fofocas das cinco anteriores. Façam fila, por favor. Funcionou perfeitamente. Como se alguém além de você conseguisse me deixar tão linda. Ai, oi, oi. Obrigado por me salvar daquela vida terrível que o Warren Beatty teve em shampoo. Os grandes golpistas. Bem-vindo ao Palácio da Mágica. Certo, pode estacionar meu carro. Mas nada de sair pra farrear. Ah, espere aí. Distribuição Fox Film do Brasil. Versão brasileira. VTI Rio. Olá, eu sou o Questo. Serei seu garçom e adivinho esta noite. Estou aceitando pedidos de bebidas. Algo com espuma seria uma... Cerveja, isso. Como adivinham? E para a dama, um chá gelado Long Island duplo. Nossa! Adivinham chamar isso de chá gelado Long Island grande. Duplo é melhor. Vai mesmo beber isso? Ah, talvez um golinho. Não quero ofender o nosso adivinho. Se ela não gostar, eu me mato. Mãe, está perdendo um grande espetáculo. E você não sabe o que está perdendo. Gostaria de visitar este lugar em Long Island, se é que existe. E para o meu próximo ilusionismo, preciso de um voluntário. Eu faço. Eu sempre acabo fazendo. Eu sou o Diablo. Qual o seu nome? Marge. Lindo, Marge. E quem é o cavaleiro que está com você? Aquele não é um cavaleiro. É o meu marido. Nossa, mamãe foi engraçada. Queria que ela bebesse todos os dias. Nós adoramos a Marge, não é? Olha, eu não falei isso para ser aplaudida. Olha, eu estou com um problema. Ah, é? É que o imperador da China está vindo. E eu não tenho muitas sedas coloridas. Por isso, eu queria que você... Você fala demais. Abra cababra. Falei certo. As mulheres sabem do que estou falando. Olha, agora vamos botar essa mordaça em você. Prontinho. E agora vamos para a melhor parte, a guilhertina. Agora a coisa vai esquentar. Não se preocupe. Não vai sentir quase nada. Só umas quatro coisinhas. Puxa, ele é muito bom. Quer dizer que ela é feita de chimpanzés? Puxa, a mágica pode fazer qualquer coisa. O que aconteceu com a mamãe? Eu estou bem aqui. Ah, não. Saíram daqui. Público, isso não faz parte do show. Por favor, ajudem ela. Os daqui, me larga. Que loja maneira. Estou de 8 a 80 anos. Demorou. Pai, pode me dar um estojo de mágica? É maneiro pra caramba. Puxa, eu gostaria de dar, filho. Mas já saímos da loja de presentes. Anexo da loja. Puxa, é aprovado pelo Real Colégio de Mágica de Hyder Rabbit. É, que é uma escola de mágica chimpin. Não é. É, chimpin. Não é. É. Parem com isso, vocês dois. A mamãe está querendo um pouco de sossego. De onde veio esse pirarucu? Está parecendo um esturjão. Mas de onde veio isso? As unhas mais sujas da cidade. Aí está seu problema. Eu sei disso. Mas quanto custa pra consertar? Oh, bem. Esse aí é um peixe importado. Portanto, seis mil e quinhentos. Mais de trezentos e cinquenta. Oh, eu não tenho esse dinheiro. Talvez eu consiga uma graninha, pai. Esse número de mágica vem a calhar. Ele não conseguia respirar. Ponto, diz Penfield. Aproxive-se e veja o menino mágico. Testemunhe efeitos assombrosos que os deixarão coçando a cabeça até ficar careca e ensanguentada. Mas que beleza. Nos contribua, Flanerys. O garoto não faz truques de graça. Essa não. Eu nunca suportei as artes negras. Artes negras? É, você sabe. Mágicas, cartomancia. Vocês aí estão no nosso lugar. Ah, claro, claro. Nós saímos. Nós não queremos causar problemas. Pai, só um deles é de verdade. Eu sei, mas qual? Sessenta cento. Eu teria ganho mais se tivesse ido trabalhar hoje. Ah, não me culpe. Tem que competir com televisão e internet. Um bom filho conseguiria ter sucesso pelo pai. É, mas um bom pai não perderia os jogos da liga de seu filho. Eu já te disse que os acho uma chatura. Eu sempre fui nas suas reuniões de alcoólatras. Ah, já chega. Vá pra casa a pé. Pai, volta aqui. Eu não posso ir a pé com tudo isso. Coitadinho, aqui tem um trocado para sua passagem. Meu pai também era um monstro. Vamos, irmãos. Abram a mão. A mágica idiota do meu filho não vai dar para pagar o conserto do carro. Aí, pai, saca só! Mas, hein? Isso é filé mignon? É, eu comprei no lugarzinho. Quem lhe deu todo esse dinheiro? As pessoas. Acho que elas pensaram que eu mereci uma esmola. É mesmo? Ah, nós podíamos fazer isso de novo. Você pode parecer mais patético. Oh, sim. Que maravilha. Nós podemos ganhar uma fortuna. Mas, pai, isso não seria uma vigarice? Bom, seria, mas Deus me surrupeou 6.500 pratas para o conserto do carro. Então, de certo modo, nós estaríamos apenas equilibrando as contas do universo. É isso aí. Nós estaríamos roubando de pessoas conhecidas. É como a mudança de estações. Parece legal. Quer comer meu bacon? Acho que sabe a resposta para isso. Esse livro tem todas as vigarices clássicas. Tem o conto do Paco, o cheque perdido, o bilhete premiado. Não tem uma para pai e filho? Bem, tem o roubo do presunto. Interessante. Espera aí, essa é boa. O que estão fazendo? Por que estão confeitando essa almofada? Eu poderia perguntar-lhe a mesma coisa. Estão querendo que eu me retire? Faria isso? E aí, pai, pronto para nossa primeira vigarice? Pode escrever. Vamos pegar um otário. Falando gíria, hein, pai? Positivo e operante. Está bem, eu te amo. Boa noite e tenha um prazeroso dia. O que aconteceu? Cadê meu bolinho? Cadê? O que você fez, sua besta quadrada? Este bolo era para nossa irmã surdinha. Senhor, a culpa foi minha. Não, não o proteja. Para pagar esse bolo, vai trabalhar nas minas de enxofre. Não, 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 eu pago o bolo. Tudo bem, você é um otário. Totalmente íntegro. Puxa, olha só quanta grana. O que vamos comprar primeiro? Um peixe cantor de borracha. Ah, chegaram. Como foi a mágica? É, mas do que você está falando, Mard? Ah, sim, mágica. A mágica foi ótima. E vamos continuar fazendo. Como fez seu número? Deixou o estojo de mágicas aqui? É, parece que sim. Otários. Não sei não, mãe. Acho que estão tramando alguma. Eu também acho. Mas pelo menos Bart e Homer estão sendo bons amigos. Isso é um chá gelado Long Island? Ah, isso? Hum, é, acho que é. Ah, você é uma grafinha. Aqui, garoto. Aqui, cachorrinho. Onde se meteu o meu cachorrinho? Ah, você perdeu o seu cachorrinho? Perdi. Eu vi ele brincando na água e aí ele sumiu. Ele tinha uma coleira vermelha com sininhos. Ah, tenho certeza que ele está por aí em qualquer lugar. Oh, meu Deus do céu. Ele é o melhor cachorrinho do mundo. Ele é marrom claro e tem uma marca com feitiço de coração. Eu lamento, filho, mas... Eu tenho que encontrá-lo. Ou então um cachorrinho parecido. Cachorro à venda. Cachorro à venda. Quanto quer pelo cachorro? Ele não está à venda. Ah, o quê? Contudo, se a sua oferta for boa... Sou o vigarista. Aqui, pelo serviço e uma pequena gorjetinha. Ei, obrigado, chefe. Ah, o meu bolo de comunhão. Ah, eu nunca serei... Empo, por que não tentam dizer algo de bom um do outro? Bom, até que ele é saudável para alguém que vive com piolho. Bart, as orelhas da Lisa não são limpas? É, é como olhar por um túnel canadense. E o que mais? Bom, agora sempre tenho alguém para lanchar comigo. Ótimo! E esse é o tempo de terapia que seus pais podem pagar. Acho que conseguimos fazer algum progresso aqui. Ótimo! Ah, eu tenho aqui esse cupom de duas cabeças por uma. Mas é para alface. Que tal esse aqui? Uma doença qualquer grátis com cada esquizofrenia. Isso é meu, mas está vencido. Tchau! Ah, eu devia ter arrancado a cabeça do Bart há mais tempo. Dorma bem, Lisa. Eu não sei porquê, mas prendi minha cabeça no seu pescoço e nos aproximou mais. Arco-íris. Ai, arco-íris. Ah, o sonho dos pôneis de novo, não. Ai, eu fiz isso. É, sou eu. Quando ela está dormindo, eu fico no controle. É, Lisa, agora eu vou garantir que você continue dormindo. Sonífero. Iogurte. Uh, cobertura! Você cuida do carro tão bem quanto cuida da família. Espere aqui enquanto eu pego os cabos para a surpresa. Ah, um ataque de pânico, é? Então eu vou te dar um bom motivo para entrar em pânico. Agora é só cortar a cabeça chata dela e esse corpo vai ser todo meu. Ou a gente vai morrer. Eu não sei como é que funciona esse negócio, não. Por que, Bart? Achei que fôssemos amigos. Um irmão nunca pode ser amigo da sua irmã. Você tem certeza disso? Infelizmente, sim. Então tá. Acho que eu não tenho escolha. Por que que tá errado? Porque numa disputa de cabeças, quem tem mais cérebro vence. A melhor serraria de Springfield. Bom, seja lá quem eu for, já vai ser um grande avanço. Tem certeza? Agora poderei fazer dueto no karaokê. Zoando... Dô... Entendo a sua dor, irmão. Agora eu quero que memorizes essas 10 mil armações até semana que vem. É, Chute, doutor. Isso é que se pode chamar de um pós-operatório bem-sucedido. Aberração sim, esquisito não. Aproxime-se, aproxime-se, apenas duas pratas. Tremam. Tremam enquanto Marguerite voa pelo ar. Tremam. Riam das piadas do palhaço. É sério, pessoal. Eu acho que realmente devemos deter esse tal de Hitler. Prasmem ao ver o homem forte puxar a carroça apenas com a língua. Essa é a canção que se ouve no circo, cantada por um cara que se vê no circo. Ou apavole-se com os piores erros do Deus Todo-Poderoso. As aberrações. A dupla aterrorizante. Criaturas de outra galáxia. Na verdade, está mais para um aglomerado estelar. Escoronão, escoronão. E agora, devo pedir que as crianças pequenas saiam, as mulheres desviem o olhar e os homens tomem um bom gole de uísque do circo. Com vocês, a mais terrível criatura de todas. Como estão? E aí, alguém aqui é de Nova Jersey? Eu vou para lá semana que vem. Aitoço, cadê os biscoitos? Até a lesma humana já teria acabado de fazer. E sou tão cansado das pessoas acharem que a lesma humana é de alguma forma lenta. Um bom dia. Todos vocês, voltem já para lá com as suas nadadeiras e seus cotocos de perna. As pessoas normais pagaram para ter alguma diversão. Senhor, senhor Burson, devia tratar essas pobres pessoas com respeito. Marge, afaste-se já dessas aberrações. Você pertence a mim, o bruto imbecil e careca. Bem, você é o melhor que esse circo tem a oferecer. Experimente a força do seu futuro marido. Com essa língua poderosa que Deus te deu, por que não fala de modo mais gentil sobre esses anjos imperfeitos? Marge, mas eles sabiam no que estavam se metendo quando seus pais os venderam para o circo. Já chega. Deve se comportar com a dignidade esperada de um show de aberrações. Com licença, senhora, mas eu nunca vi uma pessoa normal nos defender. Não, eu também sou uma aberração. Um olho é azul e o outro é castanho claro. Eu não queria ser você, moça. Nunca perco as esperanças, amigos. De todos os beijos que já recebi na vida, esse foi o primeiro. Achei, convidei ela para o rolé. Ah, ela é a garota do Homem Forte. Está tranquilo, desde que o orelhudo não ouça e conte para o bocão. O amor convidou a garota do Homem Forte para sair. O quê? Não tenho a menor chance com a garota do Homem Forte. Ele ganha dez pratas por semana, fora a serragem que pode comer. Você tem um anel de esmeralda. Era da minha mamãe. Ela me deu o seu leito de morte. Ela também comprou no seu leito de morte. Foi um leito de morte bem agitado. Com uma esmeralda desse tamanho, eu compraria qualquer coisa. Um carro velho, um refrigerador, um baú de viagem cheio de chapéus. Mas como eu vou colocar as mãos nele? Tá, eu sou idiota, mas é claro. Eu faço amar de casaco ou mo, e depois mato o mo. Então ela fica com o anel. Eu caso com ela e o anel será meu. E o brilhantismo do meu plano é a sua simplicidade. Vai se arrepender por ter dito isso. Você vai se arrepender por ter dito isso, ouviu? Eu perdi minhas chaves. Você não sabe de nada. Eu tô catando musgo. Marguerite. Ei, Marge, quer casar com o Mo? Estou noiva de você, meu amor. O pobre solitário rapaz tá à beira da morte. Sério? Como? Bem, não esquenta com essa parte. Mas sabe, você pode tornar o último dia dele mais feliz. E o anel é só a cobertura do bolo. Que anel? O anel que vai me tirar desse circo nojento e vai me levar para um bom circo. Agora casa-se logo. Mas não vai ficar com ciúmes, meu amor. Querida, eu não sou do tipo ciumento. E com você eu aprendi a sentir compaixão por essa gente feia e repulsiva. Ela é uma super aberração. Super aberração. Ela é uma super aberração. E ao mesmo. E após nossa tradicional canção nupcial, eu vos declaro marido e mulher. Mo, não importa o pouco tempo que teremos juntos, ele será maravilhoso. Um tempo bem pequeno. É uma coisa estranha de falar, mas um casamento não é lugar para se preocupar com ameaças de ex-namorados da noiva. Agora o brinde. A você, Marge. Agora você é uma de nós. Uma de nós. Gu, gu, gu. Uma de nós. Gu, gu, gu. Por que festas de empresa sempre ficam estranhas? Você está tão linda com essa camisola. Bom, é melhor me refrescar um pouco. Ajuste para massagem, Jumbo. Veneno. O que está fazendo? Oh, tentando matar o Mo para ficarmos com a esmeralda dele, ora. Aliás, eu não chequei, mas esmeraldas são valiosas, né? Oh, homem forte. Mo pode ser feioso por fora, mas por dentro você é o verdadeiro monstro. Saia! Saia do meu trailer para sempre. Você está me rejeitando? Mas eu estou na melhor forma física que alguém poderia ter nos anos 30. Eu disse saia. Um de nós, gu, gu, gu. Um de nós, gu, gu, gu. Mas que raio significa gu, 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 hein? Não sabemos, gu, gu. Não sabemos, gu, gu. Vocês mataram o Bunson. Agora quem vai dizer aproximem-se no circo? Gu, 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 gu. Graça e pena, Nanny. Arranquem as duas coxas dele. Façam dele um de nós. Um de nós. Um de nós. Que o público do circo está desaparecendo. Você gosta de tomates? E você gosta de tomates. Batata. Batatas. Tomate. Tomate. Vamos desistir de tudo oficialmente. E vingar a Valery e Daisy. Takasaki Hotman. Feliz. Maravilha. Vocês vão ser o sucesso da festa de casamento. Posso perguntar? Quem é que fala batatas, coroa? Compositores com muita fome. Homer, ainda estou meio nervosa de cantar na frente de toda aquela gente. Tudo bem, querida. Comigo do seu lado, nós vamos arrebentar. Roubar a cena da noiva. Azero de Springfield. Por que todo mundo está assistindo à estática? É que infelizmente nós não temos um daqueles conversores digitais. Eu sinto falta do History Channel, droga. De que outro jeito vou saber o que eu já vivi? Eu acho melhor comprar um conversor para vocês. Ah, que gracinha. Aqui está toda a grana que teremos dado aos televangelistas. Nossa, quanto tempo estão sem TV? Cerca de 10 minutos. Circuito de Círculo. Liquidação encerrada. Conversores digitais. Ponto. Eu me sinto como se estivesse jogando golfe em St. Andrews. Senhor, suas bochechas estão vermelhas. Comeu um cubo de açúcar quando eu não estava olhando? Não, é tudo graças a esse aproximador de experiência auto-opulsionado. Nunca vi o Sr. Burns tão feliz. Pense só no que esse jogo poderia fazer pelo vovô e seus amigos. Um milhão de dólares, talvez. Espere aí. Será que estou atirando em nazistas? Não era bem assim que eu me lembrava. Te vejo às cinco e ponto. Beijinho de telefone. Uau, me tem namorada. Não é minha namorada. É uma moça com quem eu me casei que antes era minha amiga. O que diz a sua sorte? Você vai apreciar a companhia de outros. Uau, é exatamente o que eu estou fazendo agora. Esquisito. A minha diz. Uma coisa que você perdeu logo aparecerá. A minha fé em Deus. Ela voltou. Hoje é seu dia de sorte. Homer, se eu fosse você, eu não faria bruf. É, esses biscoitos estão com tudo agora. Segundo o único jornal honesto. O Diário do Trabalhador de Pequim. Viu? Se fosse seu dia de sorte, seria uma besta de não aproveitar. É, qualquer parte de um biscoito que você não possa comer é só perda de tempo. Nossa, que boa sorte incrível. Foi exatamente o que o biscoito previu. Talvez seja o meu dia de sorte hoje. Um disco? Por favor, seja um CD. Por favor, seja um CD. Uhul! Maiores sucessos. Nessa. Ah, que homem de sorte ele era. Prêmio de loteria. Caraca, que isso? Se fosse seu dia de sorte, seria uma besta de não aproveitar. Não tem tempo. Preciso de você na testa de casamento. Ah! Vai ter o cabelo! Ah! Vamos comprar o bilhete? Ah, anda logo, fila, anda. Talvez ande mais depressa se eu disser. Ah, acredita nesses barulhos? Ah! Ah! Pelo amor de Deus! Ah! Ah! Nossa! Obrigado, volte sempre. Próximo! Um apenda espanhol sozinho, livro de alto ensino? Hum! Eu não creí em fortunas, pero entonces me salió una galleta. Sim, sim. Que decía que hoy era mi día dichoso. Primero no lo creí, pero entonces me caí contra la máquina de dulces. Ai, ai, ai! E agora Valerie e Dave vão dizer seus próprios votos, porque parece que os meus não foram bons o bastante. Mostre pra gente como se faz, Dave. Valerie, mesmo que você seja uma moça da Starbucks e eu um cara da Seattle's Best, eu sei que podemos nos concentrar nas coisas que temos em comum, como Mad Men, segunda temporada. Eu dou um ano. Homer, onde é que você está? Tô quase chegando. Até vejo o campanário da igreja à distância. Olha, tem até um trem vindo. Bilhete, por favor. Ei, cadê o seu bilhete? Olha aqui, seu... Boa noite, Sr. Homer. Vai querer o quê? Sem cordialidades a pôr o bilhete de loteria. Hoje é seu dia de sorte. 1, 6, 17, 22, 24, 35... Consegui! Eu vou ganhar! Você gosta de batata? Você gosta de tomate? É verdade, vai cancelar isso. Batata! Ai, não acredito. Vai cancelar? Tomate! Vamos cancelar a coisa toda! Tô chegando, Mad! Pode deixá-lo. Quem anda depressa desse jeito não tem tempo pra pagar a multa. Muito bem. Eu só quero saber quem está afim de uma piada engraçada sobre casamento. O que é isso, gente? Comece a brincadeira. Ah, toque, toque. Quem é? Eu não sei. Ouvi alface? E eu não falei alface. Alface quem? Eu não sei. Falou? Não arraste a criança pra isso. Alface, parabeniza um novo casal. Por que ela não para? Está tudo bem. Calma, minha querida. Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! É da Marte. Onde é que você está? Eu não consegui! Aqui estou eu, pronto pra recomeçar minha vida nova em Springfield. Que idiota! Esta é a hora certa pra minha frase especial. Logo, você vai ser meu. Eu vou conseguir! É da Marte. Homer! Homer! Pode me ouvir? Ah! Ah, graças a Deus! Você está bem! Ah! Eu estou vivo! E cercado pelas pessoas que mais amo no mundo. Dá pra chegar pra lá um pouquinho? Milhão! Nossa principal matéria! O grande ganhador da loteria de ontem à noite ainda não se apresentou. Mais uma vez, os números são 1, 6, 17, 22, 24 e 35. Um milhão de dólares. Agora eu tô feliz porque não morri. O misterioso ganhador comprou o bilhete às 7 e 7 ontem à noite. 7 e 7? Foi exatamente o momento em que eu estava furiosa com você por não ter ido ao casamento. Agora sou eu que pergunto. Pode me perdoar? Ah, eu vou tentar. Peraí, se eu disser pra Marge que eu venci, ela vai saber que eu estava comprando o bilhete quando devia estar no casamento com ela. Ah, eu tô rico e nem posso contar pra minha própria mulher. Calma, Homer, calma. Olha como eu fico muito calmo lá embaixo. Ah, peraí, peraí, peraí. Volta, 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 volta. Ah, peraí. Senhoras e senhores, o Quick Mart da Avenida Orkard, local de nascimento da medida do batente da porta que lhe diz à altura do seu ladrão, tem o orgulho de anunciar seu último vencedor da loteria, o seu Barney Gumball. Ganhador da loteria, um milhão de dólares. É isso aí. Eu comprei o bilhete do ganhador e agora posso comprar de volta o sangue que eu vendi. Uhum. Na verdade, depois dos impostos, a quantia que vai receber é... Esse dinheiro irá parcialmente para cobrir o custo do estudo para decidir o que fazer com o dinheiro. Barney, valeu por ter recebido o dinheiro para mim. Agora, o que eu vou comprar primeiro, hein? A bola de beisebol do Hitler, um espelho que me dá conselhos. Compre a bola de beisebol do Hitler. Peraí, Homer. Você não pode gastar esse dinheiro, senão a Marge vai saber que você mentiu. Ah, é. O que está fazendo, Marge? Ah, lavando roupa. A máquina está no conserto. Não podemos pagar os 400 dólares para consertar. Ah, aqui estou eu. Milionário sem poder ajudar a mãe dos meus filhos. Por que você não compra as coisas que a sua família precisa e as deixa onde possam encontrar? Oh, Barnes, mas isso é brilhante. Só por causa disso você pode pegar o que quiser dessa árvore. Essa não é uma árvore de dinheiro. Eu sei. É onde escondo minhas revistas de adultos, sabe?